Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Barbie é muito melhor que Oppenheimer. Lá do canal do Seijinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E sim, estou aqui com o meu novo visual, eu já estava pra fazer isso já tem um tempo, por isso que eu estava deixando meu cabelo crescer na forma que vocês estavam vendo. E pra comemorar isso, nada melhor do que ver um vídeo sobre Barbie, né? É. Bom, vocês sabem que eu assisti recentemente o filme da Barbie lá na Roxinha com vocês, né? Claro, com quem estava comigo lá. Inclusive o link aí da Roxinha tá na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver e acompanhar as próximas lives que eu estarei fazendo lá. Mas hoje eu estarei vendo esse vídeo aqui do Seijinho que eu não lembro quem me pediu, não sei se foi um membro ou se foi alguém na própria live também que eu fiz. Enfim, alguém comentou sobre esse vídeo do Seijinho. Também tem um vídeo também do MF, mas esse eu achei um pouquinho mais longo, por isso que eu optei por esse daqui. Estarei vendo o que ele estará falando a respeito desse filme e do porquê que ele está falando que é melhor. Eu sei que isso aqui é uma ironia, muito provavelmente é uma ironia, mas enfim. Ou será que não? Estava deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre e Maria! Barbie e Oppenheimer saíram no mesmo dia, mas um claramente é melhor do que o outro. Obviamente eu estou falando de Barbie. E hoje irei provar o porquê, apesar de essa tarefa ser bastante complicada. Um dos filmes é sobre as dificuldades de ser mulher e o outro é sobre a bomba que quase dizimou meu povo. Ou seja, eu não sou o público-alvo de nenhum desses filmes. Mas eu sou o público-alvo da bomba que esse desgraçado fez. E, portanto, ele acabou de me dar o famigerado local de fala. Agora eu posso falar mal do que eu quiser. Ai, caralho. É assim que funciona. Atenção que esse vídeo contém spoilers de Barbie, é claro. O spoiler do Oppenheimer já é o mundo que a gente vive. A única coisa que eu poderia spoiler desse filme é a cena de sexo entre o Einstein e o Oppenheimer, mas eu não vou estragar a surpresa de vocês. Mas vamos começar falando de Oppenheimer. Vou lembrar disso não. Eu não sabia disso, mas Oppenheimer participou não de uma, mas de duas invenções que mudaram a humanidade. Uma delas, todo mundo sabe, é a bomba atômica. E a outra é o comunismo nas universidades. Ele foi um dos primeiros a difundir ideais comunistas nas faculdades. Mas, infelizmente, naquela época, o comunismo não estava tão atrelado assim ao consumo da arva maconha. Porque se esse cara tivesse fumado um bombanza, já não teria feito a bomba. No máximo, uma bomba de rachixe. Só que essa proximidade dele com o comunismo acabou sendo um grande problema pra ele mais tarde. Mas depois a gente volta nisso. Vamos falar de Barbie agora. Porque ao contrário do Oppenheimer, ela não feriu nenhum japonês. Com exceção, é claro, dos que se chamam Ken, porque agora eles vão virar motivo de chacota. Já que o Ken desse filme é uma grande piada. Mas uma coisa um pouco estranha nesse filme é que ele tenta ser engraçado o tempo todo. É piadinha toda hora. Tem momentos mais sérios. Parece até que eu tô vendo um filme da Marvel, só que com efeitos visuais bons. Enfim, Barbie é uma boneca vivendo a sua vida perfeita de boneca, até que um dia ela acorda com pensamentos sobre a morte. Algo que nunca aconteceu no mundinho perfeito da Barbie Lan. Já o Oppenheimer era um físico quântico vivendo a sua vida acadêmica, até que um dia ele acordou com pensamentos sobre a morte. De milhares de inocentes. A Barbie então procura a Barbie estranha e descobre que provavelmente a garota que brinca com a boneca dela no mundo real está triste, tendo pensamentos sobre a morte. E pra Barbie voltar a ser uma boneca feliz, ela deve ir até o mundo real e ajudar essa garota que brinca com a boneca dela voltar a ser feliz. E aí ela não vai ter mais pensamentos sobre a morte. Por outro lado, o Oppenheimer foi recrutado pra participar do Projeto Manhattan e liderar o Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa da Bomba Atômica. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam numa corrida contra a Alemanha nazista pra tentar desenvolver a bomba nuclear antes deles. O Oppenheimer então fundou uma cidade no meio do deserto, levou vários cientistas e suas famílias pra morar lá. Tudo com o único propósito de construir a bomba que poderia acabar com a porra do nosso mundo. Já a Barbie mora na Babilândia, onde todas as noites, é noite das garotas, elas cantam, dançam e fazem festas do pijama. Eu acho que se o Oppenheimer tivesse sido convidado para uma única unidade de festa do pijama, ele já não teria feito a bomba. Mas enfim, mesmo morando no mundo perfeito, a Barbie vem pro mundo real pra tentar ajudar a garota que brinca com a boneca dela. E o Ken vem junto com ela porque os Kens não são nada sem as suas Barbies. Eles só existem pra amar a Barbie e mais nada. Nem emprego eles têm. É um pouco patético e triste ver um cara dessa idade dedicando a sua existência pra amar uma boneca? Sim. Mas recentemente eu descobri que isso é mais comum do que eu imaginava. No meu vídeo sobre o filme do Monster High, eu nunca vi tanto cara de 30 anos bravo comigo achando que eu tava falando mal da bonequinha deles. Quando a Barbie chega no mundo real, ela logo descobre que ele não é nada parecido com o que ela imaginava. Porque as Barbies acreditavam que elas tinham acabado com o machismo e que todas as mulheres eram felizes. Mas como exatamente elas acharam que bonecas acabaram com o machismo? Se fosse assim, o boneco do fofão teria acabado com a cachumba. Por outro lado, o Ken adora esse mundo. Porque ele ama descobrir que os homens ocupam maior parte dos cargos de poder. Afinal, ele é um Ken e sua existência até então era exclusivamente pra amar a Barbie. Ele nunca foi respeitado na vida. Ele não é o Max Steel. A Barbie encontra a garota que ela estava procurando, a Sasha. Mas essa garota não quer absolutamente nada com a nossa Barbie. Muito pelo contrário, ela odeia a Barbie por ela reforçar um padrão de beleza inalcançável. Mas é claro que o padrão da Barbie é inalcançável. A boneca tá sempre sorrindo. Isso simplesmente não existe, ninguém é feliz assim. Então a Sasha chama a Barbie de fascista e até faz a boneca chorar. Mas como você pode ver no filme da Barbie, o fascista é simplesmente uma boneca de plástico. Já no Oppenheimer, os fascistas são literalmente os fascistas, exclamação, que cometeram genocídios horrorosos. Eu particularmente prefiro muito mais que a nossa referência máxima de fascismo seja uma boneca Barbie. E quando a Barbie está prestes a ir embora, ela é abordada pelos executivos da Mattel, que querem colocá-la de volta na Barbie-landia. Eles levam ela até o escritório da Mattel, mas quando ela entra na caixa pra voltar pra Barbie-landia, ela fica muito apreensiva e foge de lá. Ela fugiu da caixa igual eu fugi quando eles começaram a cobrar pra eu devolver... Eu fico na dúvida de qual fuga é a mais ridícula, se é essa da Barbie ou se é aquela fuga do Miles Morales versus aquele universo lá que tinha só Homem-Aranha Brabo, tá ligado? Eu não sei, eu acho que empata, sei lá. O auxílio emergencial da pandemia. Caixa. Aí, aí, aí. O que porra é essa? Você fica me dando dinheiro e depois pede de volta? Se eu soubesse de eu pedir dinheiro com a Jota, que é a mesma coisa. E a Mattel não teria encontrado a Barbie com tanta facilidade assim se ela usasse um VPN. A mãe da Sasha, uma mulher chamada Gloria, ajuda a Barbie a escapar dos executivos da Mattel. Porque, na verdade, é a Gloria quem está fazendo a Barbie ter pensamentos sobre a morte. A Gloria trabalha na Mattel e ela começou a esboçar uns rascunhos da Barbie tendo pensamentos sobre a morte. A Barbie tendo celulite. Não sei exatamente como se desenha pensamentos sobre a morte ou celulite, mas isso de alguma forma afeta diretamente a boneca. E se tudo que a gente faz com os bonecos afeta os bonecos no mundo dos bonecos, eu tenho muita dó daquelas bonequinhas de anime que ficam com as teta de fora. Se fizessem um filme com elas igual fizeram esse da Barbie, algumas pessoas ficariam do lado do Oppenheimer. Daí elas voltam pra Barbie Land. Não sei porque elas se deram ao trabalho de fugir da Mattel, sendo que elas iriam voltar para a Barbie Land de qualquer forma. A Barbie acredita que a missão dela é levar a Gloria até a Barbie Land pra ela ficar feliz e parar de ter pensamentos sobre a morte. E se o Oppenheimer tivesse visto que bonito que é a sororidade, jamais teria feito uma bomba atômica. No máximo uma bomba de chocolate, uma bomba de encher bola de basquete, uma bomba pet, bomba de esteroide pra ficar bonito sarado e participar de luta clandestina. A verdade é que o Oppenheimer nunca bateu bem da cabeça. Ele já até tentou envenenar o professor de química dele. Se fosse de biologia, eu até entenderia. Mas a Barbie e as garotas têm uma grande surpresa quando elas chegam na Barbie Land. Porque o Ken descobriu sobre o patriarcado no mundo real e ele convenceu todos... A palavra mais falada desse filme, patriarcado. Cada vez que eu ouvia isso, eu tomava um gole de vinho. Só assim pra tancar até o final. É verdade. Os outros Ken's a instaurarem o patriarcado na Barbie Land. De alguma forma, todas as Barbies foram hipnotizadas a concordarem com isso e acharem isso máximo. Como? E por que foi tão fácil fazer isso? Eu sei lá. Tem uma Barbie presidente, uma Barbie que ganhou um Nobel, uma Barbie astronauta. A astronauta deve ter até uma Barbie que faz BDSM. Mas de alguma forma, uns bonecos que nem emprego tem, conseguiu fazer lavagem cerebral em todo mundo. Que merda é essa? Não era pra essas Barbies serem melhor que isso, não? Enfim, a Barbie entra em depressão porque o Ken roubou a casa dela e todas as Barbies viraram escravas do patriarcado. Então a Glória dá um lindo discurso sobre as dificuldades de ser uma mulher no patriarcado. E isso de alguma forma apaga a lavagem cerebral que o Ken fez em uma das Barbies. O que é meio maluco. Porque esse discurso faz muito sentido para mulheres que cresceram num mundo dominado por homens. Mas essas bonecas estão no patriarcado faz cinco minutos. Tem até uns papos sobre ser mãe, nenhuma dessas Barbies a mãe. Ninguém tem genitália nesse mundo. Na verdade tem uma Barbie que tá grávida, mas deve ter sido inseminação artificial. De qualquer forma, ela... Como? Como? Se não tem o buraco pra... A não ser que botou pela boca. Ah, que nojo. Elas sequestram as Barbies uma por uma e a Glória faz o seu lindo discurso pra cada uma delas. E isso reverte a lavagem cerebral que elas sofreram. É a coisa mais estúpida que eu já vi? Sim. Não tem mais, realmente é meio bobo. Na verdade o patriarcado do Ken ficou uma coisa meio boba. O patriarcado dele consiste em fazer as mulheres trazerem cerveja para os homens e eles praticarem mansplaining pra elas. E isso é ruim, claro, mas o patriarcado da vida real envolve muito mais violência contra as mulheres. É uma coisa bem mais horrível. Então essa versão do Ken tá bem light. Daí as Barbies fazem os Ken se virarem uns contra os outros, através do famoso e antigo ciuminho. Elas ficam dando em cima de outros Ken pro Ken delas ficarem com ciúme. Isso funciona, obviamente, esses bonecos não tem nada na cabeça. E assim como em Oppenheimer, onde os países entraram numa guerra mundial, os kens também entram numa guerra entre si. Mano, fala sério, cara. Mano, é uma das partes mais ridículas do filme, mano. Na moral. Capazes de resolver as suas diferenças cantando e dançando uma música muito divertida. E spoiler, os países da Segunda Guerra Mundial não foram capazes de fazer isso. Só que os kens esqueceram que aquele dia era o dia pra revogar a constituição da Barbilândia, que coloca as Barbies no poder. Então, sem nenhum Ken presente pra votar, as Barbies conseguem tomar de volta o poder da Barbilândia. E fácil assim, o patriarcado do Ken chega ao seu inevitável e patético fim. Eu acho que o Ken pode dizer que o verdadeiro patriarcado foram os amigos que eles fizeram pelo caminho. Já no Oppenheimer, eu até gostaria de dizer que a verdadeira bomba atômica foram os amigos que fizemos pelo caminho. Mas, infelizmente, a verdadeira bomba atômica realmente foi a bomba atômica que fizemos pelo caminho. Daí os kens entram em crise porque eles vão voltar a ser apenas kens que existem para amar as suas Barbies. E mesmo que eles tenham tentado tomar o poder da Barbilândia e terem expulsado a Barbie da Casa Rosa dela. Quando a Barbie vê os kens derrotados, ainda assim ela demonstra empatia e compaixão. O Oppenheimer fez isso com o Japão? Eu acho que não! Este filho da puta ainda ajudou a escolher os melhores lugares pra bombardear o país. Sendo que a guerra já ia acabar. A Alemanha já tinha perdido. Hitler já estava morto. E era uma questão de tempo até o Japão desistir dessa bosta. A desculpa que eles usaram pra poder fabricar essa bomba é que eles tinham que construir ela antes dos nazistas. Mas a Alemanha já tinha perdido a guerra e eles continuaram fazendo. E o Japão é desse tamanho? O que eles acharam que o Japão ia conseguir fazer sozinho? Falando em péssimas ideias... O CEO da Mattel chega na Barbilândia e a Glória... Sugere pra ele... Que eles fabriquem... Uma Barbie... Normal. Uma Barbie comum. Uma Barbie que não é especial em nada. Ela não é bonita nem fé, não é inteligente nem burra. Ela pode ser uma mãe, como também pode não ser uma mãe. Ela é normal. Absolutamente nada de especial sobre ela. E essa é a pior ideia que eu já escutei em toda a minha vida. Por que alguém iria comprar isso? Que criança que vai olhar pra uma prateleira onde tem uma Barbie sereia. E do lado tem uma Barbie que trabalha no RH das 10 às 18. Todo final de semana sai com um cara diferente do Tinder e tem leve tendência ao alcoolismo. E não vai preferir a Barbie sereia. A Barbie sereia, pois é. Nem a porra de uma Barbie sereia, uma Barbie astronauta, uma Barbie médica, uma Barbie presidente. Porque é isso que criança quer ser quando crescer. Ninguém quer ser a porra de uma pessoa comum. Não, não. Eu não quero ser uma fada. Eu quero trabalhar na contabilidade. Ganhar uns dois salários mínimos. Chegar atrasado no trabalho porque eu dormi no ônibus. Que ideia de merda, hein, Glória? É por isso que sua Barbie tá com depressão. E depois de salvar a Barbilândia, a Barbie decide que quer se tornar humana. Igual o Pinóquio. Porque ela pegou tanta depressão da Glória que agora ela quer virar uma humana pra poder morrer. De qualquer forma, Barbie ainda é melhor do que Oppenheimer. Em Oppenheimer, eles levam alguns anos em mais de 2 bilhões de dólares. Que hoje seria equivalente a mais de 30 bilhões de dólares. Pra construir duas bombas atômicas que acabariam com a guerra. Já a Barbie custa apenas 30 reais no camelô e ela precisou apenas de 48 horas pra acabar com o patriarcado. Usando apenas o poder da amizade e da sororidade. Daí depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, o Oppenheimer ainda foi acusado de ser um espião soviético. E as coisas não estavam muito boas pro lado dele porque o Oppenheimer não só flertava com ideais comunistas. Ele também flertava com comunistas. Ele tinha uma amante comunista. E se ele tivesse visto o filme da Barbie, ele saberia que ser infiel à sua esposa é literalmente machismo. E machismo é errado. Não, 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 não. Eu não quero aplausos. Eu quero igualdade entre os gêneros. E aplausos. Muito obrigado. E é exatamente por isso que Barbie é muito melhor do que Oppenheimer. Esse foi o TED Talk de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixe um gostei se você concorda. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. E até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Valeu. Bom, gente, esse daí foi o Seijinho fazendo meio que um resumo um pouco mais demorado do que o resumo que eu fiz, que tá aqui no canal. Só teve 40 segundos, enfim. Mas resumindo tudo que o Seijinho mostrou aqui, como é que eu posso dizer? O patriarcado é ruim e o matriarcado é bom. Ou seja, patriarcado ruim, matriarcado é bom. E a mesma coisa que falar machismo é ruim e feminismo é bom. Nem? Eu não sei. Cara, assim, eu vi o filme com vocês, né? Eu, tudo que eu tinha pra falar, eu falei e mostrei, esbocei as minhas reações também no filme, tá ligado? É aquela parada que eu falo, as mulheres no caso, né? Querem lutar pelos direitos assim como qualquer pessoa quer lutar pelo seu direito, lute. Não tem problema, eu não vejo problema nenhum com isso. Só que a forma que o filme mostrou muitos temas, e teve gente que meio que me criticou por causa de se dane-se. Com certeza vão me criticar também nesse vídeo aqui, não tô nem aí. Mas a forma que é passado no filme é de uma forma ridícula. Algumas pessoas, eu não lembro agora se foram uma ou duas, sei lá, que falaram que o filme, ele foi feito desse jeito mesmo, de propósito, pra meio que mostrar aquilo que a gente viu no filme. Ou seja, matriarcado é bom, patriarcado é ruim. E ser homem ali na sociedade é tudo idiota, é tudo retardado, só quer saber de mulher, só quer saber de pegar todas que puder. Enfim, é assim que o filme retrata tanto a realidade do homem no filme, que é uma realidade do filme, não que seja uma realidade na nossa realidade, tá ligado? Mas é assim que o filme ele retrata o homem, né? E aí meio que traz como se todo homem fosse aquilo dali que a gente viu no filme. E ao mesmo tempo traz ali o poder, por assim dizer, feminino, né? Não que eu veja nada de errado, como eu falei, cara, não vejo problema nenhum, tá ligado? Eu já trabalhei pra mulheres, já trabalhei, já tive chefes mulheres no caso, em todos os trabalhos que eu passei, basicamente sempre tinha uma mulher ali também, uma ou várias na verdade, tá ligado? Não era só homem. Então eu não vejo problema nenhum com isso. O meu problema com pessoa que tá no poder é ela abusar do poder e tentar, tipo, humilhar as pessoas. Não importa se é homem, se é mulher, é gay, dane-se. Quem for que estiver no poder, o meu problema com quem tá no poder é isso, não o que ela escolheu de opção sexual ou pela cor também, enfim, dane-se. Como eu falei pra vocês, é isso. Eu, eu penso desse jeito. Só que no filme da Barbie, basicamente o que elas queriam passar, é que as mulheres é que são melhores líderes, é as mulheres que são melhores tudo e os homens só simplesmente são capachos, que adoram cavalo, bebê e ser servido por mulher, o que não é bem verdade, pelo menos não na maioria, ou de alguns homens pelo menos que eu conheço. Eu conheço outros também que infelizmente estão um pouquinho dentro disso aí que foi mostrado no filme, mas elas mostraram nesse filme como se fosse uma realidade no todo do homem, e não é a realidade, vocês sabem disso. A mesma coisa que eu falar, toda mulher é vagabunda, e eu sei que não é, toda mulher não é vagabunda, porque tem a minha esposa que não é, a minha mãe não é, entre outras milhares de amigas que eu tenho, que eu posso dizer, acho que eu conheço no caso, que não são vagabundas, são pessoas de bem honestas, trabalhadoras, que correm atrás do que querem, da mesma forma que nenhuma mulher pode falar que todo homem é cafajés, todo homem é irresponsável, e vocês sabem, com certeza no círculo social de vocês, ou você homem que tá me vendo agora, a realidade de vocês não é, que foi mostrado no filme. A minha crítica com o filme foi essa, só que teve gente que falou que eu sou machão demais, pra entender, que não sei o que e tal, enfim. E só acrescentando uma pequena coisa aqui que eu queria falar também, né, o Seginho tava falando sobre Oppenheimer e Barbie, eu sei que ele meio que fez de uma forma zoeira, mas querendo ou não, posso usar isso aqui. O Oppenheimer, ele mostrou uma realidade do que realmente aconteceu, e é uma mancha na sociedade de fato, isso eu concordo. Por outro lado, a Barbie tentou mostrar uma realidade mentirosa, que isso nunca aconteceu desse jeito, e não acontece dessa forma que é retratada no filme, principalmente quando se remete a assunto homem. Cara, é isso, eu basicamente não tenho mais nada pra falar com o que eu já falei, e já mostrei no dia do reaction, inclusive tem aqui o vídeo também do reaction do filme que eu assisti, mas é isso, cara, foi um filme ridículo na minha opinião, eu só consegui tancar o filme até o final, porque eu bebi praticamente meia garrafa de vinho, tá ligado? Meio que pra zoar também, porque senão eu não ia conseguir. Se eu tivesse vendo aquilo ali sozinho, em off, eu teria parado acho que antes da metade, muito provavelmente, tá ligado? Depois que eles começaram com um papinho de ah, porque eu partei a cara, que não sei o que, e tal, e tal, e tal, enfim. Na hora de reclamar do partei a cara, ela sabe, mas com certeza se tiver uma guerra, duvido que vão querer se alistar pra ir. Duvido, meu irmão, muito provavelmente. Se tiver então dentro de um barco, se os caras falarem, primeiro, as mulheres e crianças vão ser as primeiras a entrar no barco, se que danem os homens, nessa hora, o partei a cara é maravilhoso, né? O machismo também é maravilhoso nessa hora, né? Enfim. Ele tem toda a razão. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui, eu vou deixar o link do Serginho na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal que eu acabei de assistir, deixem nos comentários pra assistimos juntos. Agradeço a todos os membros do canal por estarem apoiando o meu trabalho até aqui, todos os dias, todo mês. Muito obrigado, não só aos membros, é claro, mas a todos que estão aqui no canal. Você é fera. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima. E valeuá! E valeu!